Minha filha, se você não quer, tem quem queira Pra bater todos os paredões do Brasil, ao vivo Mita, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar Que por mais que eu queira, você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra chão Se cê não quiser nada a sério, eu inserro Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Oh, amar pra porra, oh, porra nenhuma Se não quer nada a sério, eu inserro Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Oh, amar pra porra, oh, porra nenhuma Repertório pra ouvir, bebê, sem moderação Seu Heitor gosta, a qualidade dos seus paredões Puxa Que por mais que eu queira, você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra chão Se cê não quiser nada a sério, eu inserro Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Oh, amar pra porra, oh, porra nenhuma Se não quer nada a sério, eu inserro Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Oh, amar pra porra, oh, porra nenhuma Não tem meio termo, eu não sou bagunça Obrigado.